Fala Família Monster! Beleza? Então, eu me chamo Fernando Oliveira e sou um amigo do Camilo R.O.M.B.K. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem simples, um vídeo da alimentação dos dogues e espero que vocês tenham gostado. Falou? Família que mais cresce, família 100% Monster. Forte abraço e vamos lá, nos acompanha nesse vídeo. Vamos sim, né? Ah, por que a gente já roda a vinheta? Então é isso, pessoal. Falar da comida dos dogues aí, ó. Vou colocar para dar uma esquentada. Isso aí, ó. Três cofinhos de frango. Um batatinha. Acabou os outros ingredientes. Então, vamos aproveitar o que vocês têm. Tá? Também estava na geladeira, por isso criou essa... A bordeira desse, ó. Solidificada, vamos dizer assim. Certo! Aí vamos ver se eles gostam, né? Produzir aqui uma batatinha, com os cigartinhos com o em crescimento. Uma boi brava. Beleza. Aí vamos dar para ver se eles gostam, né? Esse cachorro tá, pô, o cachorro não quer comer, não sei o quê. Se não comer, não quer comer, não quer comer, não quer comer. Faz isso aqui e tenta ver se vai comer. Duvido. Se não comer, não se troca de nada. Ah, se não comer, também tem o seguinte. Não pode ser que seja durante. Aí é onde você tem que se atentar para... Para começar... Se preocupar com outras coisas, né? Abrir apetite, de repente dar um sofrimento, um remedinho para isso. Mas, provavelmente, o cachorro estando saudável... Não dá esses problemas, não. Come que é uma beleza. Verme. Verme é um dos problemas que mais mata cachorro e... E talvez faça perder apetite. Tá vendo, galera? Tô dando ração ao Premier aqui. Por enquanto, é o único que eu... Que eu consigo desconto, comprando uma quantidade. Pago um preço bem acessível. Então, eu dou aí, ó. Premier filhote. Premier adulto. E é isso. Não tô fazendo propaganda, não. Porque Premier é uma ração super premium, né? Então, vamos ver se vocês gostam? Vem. Aí é o holandês. E o... O robaceno. Filho do Dom. E filho do holandês. Pessoal, eu fico ansioso pra ver o desenvolvimento desses dogs. Não é brincadeira, não. Eu espero muito dessa... Dessa filhotada aí, ó. Come que é uma beleza, ó. Ai, que bonitinho. Ai, que rapera. Ó, come logo. Senão, seu irmão vai meter o pau aí, ó. Olha lá. Não tem frescura, não. Eles vão pra dentro com força. Tô dando agora a comida antes de limpar o caminho, porque... Depois que limpa, eles sujam tudo de novo. Aí, já viu. Então, pra sujar tudo de novo, é melhor limpar agora. Eu vou dar uma travada aqui. E vou fazer o mesmo procedimento com os demais. Tá ok, galera? Então, fui. Então, tá aí agora. A comidinha da Charlene. Vamos ver se ela gosta. Charlene é meio joadinha pra comer, mas vamos ver. Um pouquinho de caldinho. E aí, guarda esse caldo. Uma misturadinha pra ração que tá com... Cheiro do frango. E isso que é mais nutritivo, né? Um mar gorduroso, pra falar a verdade. Isso aí sai pelo pelo. Por onde sai, não importa. O negócio é sair. O negócio é entrar, né? Vamos lá. Vamos soltar a Charlene. Vem, Charlene. Peraí, galera. A Charlene é... Filhote do Argus. Do Argus. Essa aí não. Essa aí foi dos outros. Filhote do Argus com a Fiona. A água é lá do Alex, do Spartacus. É de Bull. E a Fiona, eu não lembro o nome do rapaz. Eu vou procurar saber. Aqui tem filhote pra todo gosto. É filha do... Filho do Cobar. Filho do Biervilla. Filho do Dom. Filho do Holandês. Filho do Argus. Filho do Brutus. Filho do... Ah, caramba. Agora me perdi. Mas tem mais uns filhos aí, de alguém aí, que eu não lembro. Mas só cachorro. Só cachorro top. Só fera. Olha lá. Aprovou, ó. Comendo tudo. Como é que é a cadelinha bonita, ó? Essa é a Charlene. Charlene, charmosa. Charlene, charmosa. Olha lá. Papou no tudo. É isso aí. Mete bronca. Vou deixar ali agora e vamos preparar o próximo. Vamos preparar agora o da Tóquio. Olha lá. Batatinha, frango. Você amarra lá na batata, ó. Vou dar uma parada, galera. Fui! Então tá aí, galera, ó. Charlene, comendo quase tudo. Só um pouquinho. Eu que sou exagerado mesmo, acabo colocando bastante. Agora vamos pro prato da Tóquio. Tóquio, que é filha do Brutus com a Indra. Vamos lá ver a aprovação deles? Vamos sim, né? Vou colocar aqui. Tá quente. As moscas não vão, não, mas... Pra evitar. Honda. A holandesa. A robacena. E a Tóquio. Tô usando as duas mãos. Ih, eu tenho que prender ela. Vem, Charlene. Levar a Charlene pra lá pra prender. Vai pro canil, Charlene. Vai pro canil. Vai. Vai. Calma, filhotada. Falam que tá chegando a hora de vocês. Tóquio. Tóquio. Vem. Vem, Tóquio. Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A Tóquio é meio fresca pra comer. A Tóquio fez oito meses agora, galera. A Tóquio tá se desenvolvendo, tá ficando bonita. Uma blue bling. Blue bling. A Tóquio é muito bacana. Só que, ó. Nada de brincar agora. Vem. Vem. Vai aqui. Me dá. Vai comer, vai. Vai, papá. Só. Vou travar, que a Tóquio tá se amarrando pra comer. Tá com vergonha de vocês. Então, por educação, eu vou... Vou travar aqui, que ela é meio envergonhada. Você vê que os dogs... Os dogs gostam muito, tá vendo? Tá vendo, galera? A Tóquio tá ficando musculosa já, ó. Também, né, cara? Pô, a gente só fez seleção, né? Montamos uma seleção do brasileiro aqui. Agora vamos ver se eles jogam bem, né? É Brotos. É Bervila. Holandês. Dons. Argos. E por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguém. É, não lembro. Se tiver mais alguém, quer dizer que é só padeia do Top. E fora as cadelas, né? As matrizes, né? As matrizes são boas demais. A Top não vai comer muito bem com a gente gravando ela, não. Vamos pros filhosos. Vamos pro Koba. Vamos pro Koba, galera. Então tá aí. Tive até que inverter a vasilha da Top, porque ela é meio destruidora, né? A Top já conseguiu destruir três vasilhas dessas de cimento e duas de alumínio com cimento dentro. Então agora não teve jeito. Tive que trocar por essa aí que o Pedrão vende. E essa aí é pesada e a gente não mexe, ela nem consegue mexer. Que coisa tá? O bom é essa vasilha, galera? É, eu acabo fazendo uma propaganda aqui pro Pedro, mas o bom é essa vasilha que ela mantém a água bem gelada. Impressionante. Pode estar o calor que for que a água fica geladinha. O canil tá tudo sujo. Eu tirei aqui as fésicas e tal, mas ainda tá marcado. Que agora eu vou inverter o papel. Eu vou dar comida pra eles, vou esperar uma horinha e depois vou lá e vou lavar o canil. Se não, eu lavo o canil, passa meia hora, suja tudo de novo. Ó as ferinhas. Filha do Koba e do holandês. Aqui, ó. Calma. Agora eu vou fazer a comida do Koba. Então é isso, galera. Eu vou dar mais uma travada. Comida do Koba. Tá aí a comida do Koba. O Koba não tem muita frescura, não pode ficar misturando, porque o bicho é carnívoro. Bom, é isso. Vou levar lá pra ele agora. Prendi todo mundo junto, que a Charlene, a Charlene é uma cadelinha esquentadinha. Aí o que que acontece? Eles brigam. Na verdade, nunca brigou, né? Mas fica se rosnando um pro outro. Então, pra evitar... Estou sozinho aqui, galera. Se tiver tremendo aí, é por causa disso. Pra evitar problema. O Koba está ali, ó. E agora eu vou deixar ele à vontade aí, que... Se não, ele não come, não. Tá vendo, galera? O Koba não tolera vocês mexerem na comida dele, não. Vai pra lá. Vai. Bora. Vai. Vai. Quer ter cachorro? Cuidar. Essa é a parte boa, a parte da alimentação, né? Daqui a pouco vamos pra parte ruim. A parte ruim é... Vale. Enfim, vou dar uma pausa agora, que agora vai ser os filhotes. Ó a cena aí, galera. Então, tá aí a comida dos filhotinhos, né? Eu separei o frango do osso, que eles vão fazer 50 dias, quarta-feira, se não me engano. Então, vamos amassar a batatinha. Fica muito grande, eles têm preguiça. Ou até pode se engargar também. Então, misturou. Filhotinho aqui já come carne. Não tem esse negócio, não. Leite, desmame. Passando desmame, puf, ração. Só ração um pouquinho menor, né? Que é pra filhote. Misturou, ficou aquela coisa linda. Ficou quando a gente tinha criança, que a gente amassa a batatinha nova aí no feijão, aí, ó. Igualzinho, galera. Não mudou nada. Ó tá aí, franguinho, coisa e tal. Estou no barriga cheio. Quando eu tinha comida ontem, vamos ver se eles gostam. Agora a comida dos filhotinhos. Vamos ver se eles gostam. Apesar de que estão todos com a barriga cheia, né? Dá pra ver, ó. Olha o tamanho da barriga. Gente, essa aqui é a filha do cobo. O nome dela é Jennifer. Pô, nome de Pitbull, Jennifer. Mas eu vou fazer o quê? Eu já escolhi alguns nomes. Tenho que deixar minha esposa e meu filho escolher também. E a outra é Saori. Mas tudo bem. O nome não faz o cão. O cão faz o nome. Então é isso. Não adianta botar o nome Brabos. Chegando a hora o cachorro fica igual um... Um leque. Olha aí, aprovaram. Estou mandando ver. Mandando pra dentro. E é isso. Agora eu vou parar. Pra depois da refeição, a gente ver o que vai acontecer. Agora tá eu. Agora tá nem a andar direito. Olha lá. Prostado. Tudo caindo. Carindo. E os canos. Mesmo assim ainda tenho força pra fazer arte. Ó. Bagunceira. Vai, Dênif. Vai soltar um pouquinho. Olha pra cá, Dênif. Então, galera. Vamos inverter a câmera aqui. Só é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, vídeo bem simples. Alimentação dos dogs, dos filhotes também. E... Só pra galera ver, né? É um franguinho com batata, mais a raçãozinha introduzida. E... É isso. O importante é que as fezes deles fiquem bem... Bem consistentes. Não fiquem muito duras, mas também não fiquem molhas. Molhenga, aquela... Pela dor de barriga. Então, aqui eu costumo fazer duas vezes... Dois dias dando frango e batata. E dois dias sem. Só a ração. Né? Porque a medida que você vai dando frango, aquela gordura vai... Vai sendo dissipada. Não sei se a palavra certa é essa na... No organismo. E aí eles começam a cagar um pouquinho molinho e... E começa também a ficar aquela gosminha. Então eu vou, tiro. Deixo dois dias sem. E aí volto ao normal de novo. Então a alimentação tá bacana. Os dogs aqui nunca deu problema. Dó de barriga, diarreia, infecção, nada disso. Até porque eu sempre tô fazendo a higienização dos potes. Limpo tudo bonitinho antes de dar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Chega de voadora no like. Se inscreva no canal pra aqueles que não são inscritos. E se puder, compartilha pra ajudar o amigo. Chegamos a 1.700 inscritos graças a vocês. Tá certo, galera? Então, pô, só tenho a agradecer. Brigadão aí mesmo, ó. As ferinhas. É isso aqui. Onde eu vou, elas tão atrás, ó. Então é essa. Então é isso. Fui. Forte abraço e, ó... Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.